Rio, um vídeo postado em um perfil no Facebook mostra momentos de pânico pelos quais passaram os passageiros de um ônibus que passava perto do Morro do Urubu, em Pilares, no início da manhã desta sexta-feira. Passageiros se jogaram no chão enquanto dezenas de tiros são disparados. Após a madrugada de intenso tiroteio, policiais militares do 3º BPM Meyer foram para a comunidade, na manhã desta sexta-feira. Ainda não há informações se os agentes realizaram apreensões e prisões.Leia mais de acordo com moradores do Morro e de locais próximos, como os bairros de Tomás Coelho, Quintino e Cavacanti e Traço, os disparos ocorreram durante toda a madrugada. Relatos de redes sociais mostram o desespero das pessoas. O pau tá quebrando aqui no pássaro, no Morro do Urubu. Muito tiro e de arma pesada. Um horror. Moro em Cavacanti e tá muito alto. Eu pensei que fosse no juramento de tão perto que está. Deus nos proteja. Meu filho de seis anos acordou apavorado. Puts, onde vamos parar com quantos tiros? Dá medo. Moro em Quintino e parecia que era na esquina. Só rajadas. O helicóptero tá sobrevoando. Moro em Quintino e Traço.